E quando que a gente vai poder ver Fortnite rodando em celulares populares aqui no Brasil, como um J3, um Moto G4, um Moto G5, um LG K10? Enfim, a demora realmente tá bem grande. Lembrando que aí embaixo você encontra o link de unboxing do X522, smartphone que ainda continua na promoção. Ele vem com Snapdragon, 3GB de RAM, 32GB de memória interna, custando aí 390 reais. O link do vídeo dele de unboxing tá aí embaixo. E a demora realmente tá bem grande. O Fortnite para Android, no momento, só roda alguns celulares bem poucos aí por enquanto. Uma lista aí limitadíssima, somente com celulares tops de linha. E quem tem um celular mais básico, mais simples, não consegue rodar o game. Havia saído um APK alguns dias atrás que rodava em outros celulares, celulares mais fracos e tudo mais. Porém, esse APK ficou desatualizado, então não tem como mais utilizar. Você até consegue instalar, porém, quando você abrir o game, ele pede para atualizar. E aí, depois que você atualiza, você não consegue rodar. Teria que ter um APK modificado ou atualizado. Mas não existe no momento. Enfim, então quem tem um celular mais simples, fica apenas no Aguarda. Não tem como rodar o game. E a demora realmente tá muito grande. Lembrando que existe aquela coisa do hype, né? O hype é tipo quando uma coisa tá bombando, mas depois de um tempo esse hype passa. E aí, as pessoas esquecem um pouco isso, no caso, o game Fortnite. E partem para outra coisa. Vão jogar outro game, vão fazer outra coisa da vida. Aconteceu com vários games. Aconteceu, por exemplo, com o Pokémon GO. Que teve aquele boom, né? Gigante, todo mundo jogava, todo mundo queria jogar. Aconteceu também com o Super Mario Run. Esses são apenas alguns exemplos, né? Clash Royale, Clash of Clans. E agora é o Fortnite. O que vai acontecer é que daqui a pouco as pessoas vão esquecer um pouco o game. As pessoas vão desanimar um pouco do game e vão partir para outra. O game vai morrer, vai ser um fracasso. O Pokémon GO até hoje é um sucesso. Rende muita grana para a Nintendo. Clash Royale, Clash of Clans, a mesma coisa. Só que o hype diminui, né? Diminui um pouco a fama do negócio, mas ele ainda continua. Enfim, então eu acredito que se a empresa não acelerar o processo, né? De lançar logo o game para esses outros celulares mais simples. Vai passar o hype e a galera vai desanimar. Lógico que quando lançar para esses celulares mais básicos, muita gente ainda vai baixar. Mas não vai ser a mesma coisa de que se lançasse agora ou algumas semanas atrás. Que é quando o hype está ainda no seu ápice, né? Está lá no alto. Então eu acho que seria interessante para a própria empresa, a Epic Games, lançar logo o game. Despedibilizar logo o game aí para todo mundo. Porque vai ser bom para ela. Vai ganhar muito dinheiro, né? Isso é óbvio. E vai ser bom para a galera que está esperando o game. Está na vontade de jogar, mas não pode, né? Enfim, vazaram informações, foram divulgadas informações de que em breve a Epic Games vai, né? Vai começar a liberar para outros aparelhos, aparelhos com especificações mínimas. Ela mesma disse isso. Celulares aí que estão na lista, né? Por exemplo, o Moto E4 Plus. E assim vai. Então vamos ver se isso vai se concretizar. Porque como falei, como expliquei, se demorar muito o hype vai passar. E aí vai perder muitos jogadores, muita gente que poderia jogar, que vai estar em outra, né? Vai ter outro jogo, vai estar fazendo outra coisa. Bom, então é isso. Na descrição você encontra aí o link de unboxing do X522 que está na promoção. O link aí para você se cadastrar na beta do Fortnite. Como eu já falei várias vezes, é importante você se cadastrar para poder receber o aviso da Epic Games quando o seu celular estiver compatível com o game. E também tem a lista aí de celulares que estão rodando o game no momento. e celulares que vão rodar o game dentro de alguns dias ou já estão rodando o game. Então dá uma olhada, tudo aí na descrição.